E foi preso hoje à tarde em Mirassol o outro autor de roubo em Cosmorama que estava foragido. Ele foi para a delegacia e aguarda a decisão para saber se vai ou não permanecer preso. O roubo aconteceu ontem e dois criminosos invadiram uma casa e fizeram uma família como refém. Um dos assaltantes foi baleado pela polícia e levado para a Santa Casa de Votuporanga. Este outro homem havia fugido e hoje foi localizado e agora preso.